Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Band Eleições 2012. Aqui na tela da Band Campinas, você sabe, eleições é o assunto que mais se destaca nesse ano de 2012. Nessa série de entrevistas que a Band leva até você, vamos ouvir nesta segunda-feira o professor Peter Panuto, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas. Professor, boa noite. Boa noite, Salomão. Boa noite, Rose. Participa dessa entrevista a jornalista do Jornal Metro e também do Grupo Bandeirantes, Rose Guglielminete. Rose, boa noite. E, por favor, abra com a sua pergunta esse programa de hoje. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, professor. Mulher sempre tem privilégio aqui, né? Claro, sempre, sempre. Professor, a primeira pergunta que eu acho que está na cabeça de todo eleitor é porque, apesar de existir uma legislação eleitoral, o candidato sempre comete infrações, mesmo tendo multas pesadíssimas da justiça eleitoral. E todo candidato sempre tem um advogado do lado dele, né? Para dizer, não faça isso, não faça aquilo. Mas o que faz com que esse sujeito desobedeça a legislação? Bem, Rose, na verdade, a legislação eleitoral é muito complexa. São muitos detalhes, muitas normas, né? E todo candidato tem que ter assessoria, como você muito bem colocou. Agora, nem todo candidato tem essa condição. Então, eu acho que a maioria absoluta dos candidatos não tem conhecimento das regras básicas e aí acabam tendo consequências em razão disso. Agora, tem o candidato que tem assessoria e procura agir dentro da legalidade e, mesmo assim, o juiz eleitoral pode ter um entendimento diferenciado. É o que pode gerar problema também. E tem também, claro, aquele candidato que sabe que está agindo contrário à lei e age de má fé para ferir a lei eleitoral. Então, eu acho que são três categorias, vamos dizer assim, de candidatos. Eu ia até perguntar ao senhor, professor, que me parece ter um quesinho da impunidade, né? Assim como em qualquer legislação brasileira, as pessoas acreditam que a impunidade possa fazer com que os crimes passem despercebidos, algo desse tipo. Muitos desses candidatos imaginam que vão ser punidos, por exemplo. Olha, na lei eleitoral a punição é muito rápida. Então, essa questão da impunidade, até agora com a lei da ficha limpa, pode abordar um pouco mais em detalhes, as consequências são graves, né? Se o candidato ele ficar como inelegível, ele fica pelo menos oito anos fora da vida política. Mas na prática da campanha eleitoral propriamente dita, a justiça, todo mundo sabe, precisa ser provocada a agir. Muitas vezes não falta essa provocação, as denúncias chegam sem embasamento, ou faltam, por exemplo, fiscais, a própria justiça eleitoral, para comprovar aquela excepcionalidade ou aquele problema, professor? É, quem age como grande fiscal é o Ministério Público, né? Ele, sabendo de alguma irregularidade, ele dá início a um processo judicial, processo fez que vai ser julgado pelo juiz eleitoral, tá? A infraestrutura da justiça eleitoral, ela é um pouco precária, porque não há um corpo de funcionários totalmente número suficiente. Na verdade, é um empréstimo de funcionários de outros órgãos para que a justiça eleitoral possa dar conta dos trabalhos, né? Mas, se nós pensarmos no decorrer do processo eleitoral, o candidato, ele pode ter o registro de candidatura cassado e, se eleito e diplomado, também o diploma cassado. Então, as consequências podem se dar durante o processo eleitoral. Agora, professor, para que ele tenha um diploma cassado, eu nunca ouvi falar aqui em Campinas de alguém que tivesse diploma cassado quando assumiu. Que tipo de infração que o candidato comete para ele poder não ter condições de assumir? Olha, basicamente, infrações com relação a financiamento irregular de campanha, compra de votos. Na verdade, na sistemática anterior à lei da ficha limpa, o candidato, ele praticava irregularidades e, uma vez eleito, ele ia discutir o processo judicial no decorrer de seu mandato. E a lei da ficha limpa mudou essa sistemática. Então, hoje, o candidato eleito, se ele comete irregularidades, ele pode ter o diploma cassado. Então, talvez, é uma sistemática que vai mudar a partir de agora. Não demora tanto mais. Porque nós tivemos um caso aqui em Campinas de um candidato que acabou sendo acusado por compra de votos durante todo o decorrer do mandato. Acabou discutindo perder o mandato no último mês dos quatro anos. Então, ela acabou exercendo todo o mandato sem que viesse a punição. E, talvez, eu acho que a punição, nesse caso, a punição da justiça eleitoral é rápida, mas para que o candidato possa pagar é demorado, né? Porque ele pode recorrer, não pode? São duas punições, basicamente. Tem a multa eleitoral pela prática de alguma infração, a propaganda eleitoral irregular, por exemplo. Mas, se o juiz entender que essa falha foi grave, a lei possibilita a cassação da diplomação. Ou do registro de candidatura, ou se eleito, caça o diploma. Agora, professor, muita gente em casa deve estar se pensando, ah, já ouvi falar do chamado dispositivo do foro privilegiado. Ah, fulano de tal tem foro privilegiado, lutou para postergar a investigação ou para postergar qualquer coisa no período em que disputava a eleição. E, depois de vencer as eleições, se vale desse direito. O mecanismo da ficha limpa vai acabar com isso mesmo ou nós ainda vamos sofrer em relação aos deputados, principalmente, ou os candidatos que acabam sendo eleitos para o executivo em relação a esse dispositivo, professor? Basicamente, o foro privilegiado é para julgamento de crimes comuns que algumas autoridades públicas têm esse foro privilegiado. Então, o STF julga membros do Congresso Nacional, presidente da República, o STJ julga governador de Estado e, assim, sucessivamente, o TJ julga prefeito, enfim. Mas é para crimes comuns. Quando se fala de crimes eleitorais, quem julga é a justiça eleitoral. Aí não há foro privilegiado. Mas, no caso da ficha limpa, nós vamos conseguir acabar de vez com essa questão, no sentido de que o cidadão, hoje, que responde num processo investigatório, ainda não foi condenado, quando assume o cargo público e passa a dispor desse instrumento, a ficha limpa vai acabar com isso? Posso complementar? Porque o juiz eleitoral aqui em Campinas, inclusive, pediu um atestado de todos os candidatos por improbidade administrativa, não é isso? É, já, de acordo com o que pede a ficha limpa, é isso, professor? Para poder já impedir que esses candidatos acabem sendo candidatos para poder possegar. Porque todo mundo que quer foro privilegiado é para poder se livrar de julgamento, é isso? É, na verdade, são coisas diferentes. Então, vamos imaginar que um candidato, ele se eleja e, no decorrer do mandato, ele continue respondendo a algum processo eleitoral. Ou por propaganda antecipada, ou prestação de contas. Esse processo continua tramitando a justiça eleitoral, não há foro privilegiado. A questão da improbidade administrativa veio por uma mudança na lei da ficha limpa, que hoje o candidato condenado por improbidade administrativa, ele fica inelegível. Então, as certidões que a justiça eleitoral sempre pediu, agora elas eram em um número, agora elas estão em um número muito maior, porque o leque de inelegibilidades aumentou. Então, o juiz eleitoral de Campinas, ele pediu, com razão, né, que os candidatos apresentem certidões de processos que não apontem a condenação por improbidade administrativa. Doutor Panuto, voltando um pouquinho mais para a questão de candidaturas, nós temos aqui em Campinas, os candidatos, eles são obrigados a apresentar para a justiça eleitoral o quanto eles vão gastar de campanhas. Então, você tem lá os candidatos a prefeito que falam, ah, vou gastar 2 milhões, vou gastar 3 milhões, mas quando a campanha está nas ruas, é notório que essa campanha, ela é muito, mas muito mais cara do que foi anunciado lá para a justiça eleitoral. Por que que a justiça não consegue fiscalizar, comprovar que aquele sujeito, de fato, ele anunciou que vai gastar 2 milhões, mas ele gastou 5 milhões? E isso possibilita essa falta de fiscalização e de instrumentos da justiça eleitoral, possibilita ainda a continuidade, a existência, né, do Caixa 2, e como acabar com essa história do Caixa 2? Nós teremos, será, uma eleição no Brasil sem Caixa 2? Bom, eu posso recomeçar pelo final da sua pergunta? O Caixa 2, na minha opinião, é um tanto quanto controvérsia, a minha opinião é o C, mas só vai acabar com o financiamento público de campanha. Porque se nós fizermos um retrospecto desde o mensalão até hoje, todas as denúncias de corrupção, as grandes denúncias, tiveram como razão de ser financiamento irregular de campanha, para financiar o Caixa 2. Então, na medida em que for instituído, se for instituído o financiamento público de campanha, o poder público, ele vai direcionar verbas para os partidos e, consequentemente, para os candidatos, mas verbas de forma igualitária para todos os candidatos, e aí fica muito mais fácil de fiscalizar. Na situação atual, como você colocou muito bem, os candidatos, eles apontam ao seu eleitoral quanto vão gastar no decorrer da campanha, e a prestação de contas tem que se dar nesse limite. Então, a prestação de contas do candidato, ela vai ser aprovada desde que não tenha sido ultrapassado esse limite já anteriormente fixado. Então, quando se fala em Caixa 2, é um valor gasto que não é apurado pela justiça eleitoral. Então, o papel da justiça eleitoral na prestação de contas é um papel muito difícil, porque tem que descobrir situações equivocadas que os candidatos praticaram. Então, é uma situação de investigação. Não é fácil, é muito complexa, realmente. Professor Peter Panuto, que está sendo ouvido hoje, ele é diretor da Faculdade de Direito da PUC Campinas, fala com a gente nesse Banho de Eleições 2012, que volta na sequência, depois de um rápido intervalo comercial, e na sequência nós vamos discutir as multas aplicadas, estão funcionando, e a nossa legislação eleitoral é uma boa legislação, o que é possível fazer para melhorar ainda mais esse sistema de fiscalização. A gente volta já. A gente volta já.